E já que o Ney praticamente convocou o Falcão na nossa entrevista, vamos ver o que acha o craque. Falamos agora ao vivo por telefone com o Falcão, direto de Orlândia, São Paulo. Boa tarde pra você, Falcão. Como é que você recebeu essa pré-convocação, digamos assim? Boa tarde, Aurora. Não, pra mim é um prazer, né? Depois da Copa do Mundo, eu acabei não vestindo mais a camisa da seleção, teve uma outra convocação. Mas eu tava com aqueles problemas físicos, né? De saúde, já acabei pedindo a dispensa. Mas pra mim é um prazer já ser o primeiro convocado aí daqui pra frente. Eu fico feliz por essa confiança. Desejo a boa sorte pra essa nova comissão técnica. Que seja tão vitoriosa quanto foi a outra, né? Responsabilidade é grande, mas são pessoas capazes. São o Ney Pereira com a sua história, o Manoel Tobias com a sua história como jogador. Então eu tenho certeza que vai se manter essa tradição de títulos que o futsal tem tendo aqui dentro do Brasil. Tá certo, Falcão. A gente agradece muito a sua participação com a gente aqui no Sport TV News, edição da tarde. Boa tarde, que a gente continua vendo o seu talento por muito tempo ainda na seleção brasileira de futsal. Obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço a todos aí. Que seja um ano de sucesso pro futsal mais uma vez. Um abraço a todos aí. Obrigado pelo espaço. Um abraço, Falcão. Tchau, tchau. Tchau.